Eu tô deixando você pra deixar a sua like, né? Isso mesmo. Fala, deixa o seu like aqui. Se você me inscrever, e aí a gente vai fazer muitos vídeos legais pra vocês, né? Isso mesmo. E o vídeo de hoje é uma dica de restaurante. É. Pras mamães, pros papais e pras crianças, né? É. Porque a gente é um lugar muito legal, que tem uma área... Uma área kids, né? Gabi, pra brincar, tem um brinquedão lá com escorregador. E tem videogame. Tem videogame. E o que mais? Também tem um escorrega. Escorrega. Tem. Tem um negócio, um brinquedão lá, tem uma piscina de bolinha. Isso, piscina de bolinha, né? O escorregador cai na piscina de bolinha. Isso mesmo. Então vamos lá? Chegamos! Pegaram o homem. Olha! Pegaram! Ah, mas fizeram o homem de ferro. Olha, fizeram o homem de ferro. Mas não tinha essa cor, não? Não? Não. Olha o tamanho, fica aqui pertinho. Não pode subir, mas fica ali pertinho. Só pra gente ver o tamanho do homem de ferro. É muito grande, Gabi. Não cabe você e ele no mesmo lugar. Mas um dia eu só peguei aqui, mamãe. É, mas não pode. Pronto, só aqui. Mas não dá pra tirar foto. O que é isso? É um tambor. Pra quê? Não sei, não. Vou bater, pode ser? Não. Já sei. Vamos esperar o papai. Olha! Tem um ninho de passarinho dentro da cabeça dele. Olha, é mesmo. Lá nem na cabeça. Não dá pra ver aqui. Lá nem na cabeça dele, ó. Tem um monte de pauzinha, tá vendo? É. Lá nem de pauzinha. Olha, gente. Eu vou na rua. Então vai na rua. Olha, tem outro. Tem outro ali. Aquele é menorzinho, né? Mas aquele é o filho e o outro é o pai. Olha, tem uma moto aqui também. Olha, uma moto pequenininha. Olha, só. Vamos lá, gente. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Você vai entrar na comida? Eu sei. Olha. O que é isso? 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 O que é isso?